Sobre a comunicação e o autismo, o que que acontece? Vamos falar que a UTEA, o transtorno do espectro autista, que ele é caracterizado na maioria das vezes por uma tríade. Essa tríade é a dificuldade de relações sociais, de se relacionar com as pessoas, comportamentos repetitivos e alterações de linguagem. Essas alterações de linguagem, que são as mais evidentes, que chegam às queixas das mães comigo. Ou é a criança começou a falar e parou, ou não falou. E o que que acontece? Geralmente, é uma característica mais marcante no autismo, que é essa dificuldade da comunicação, de emitir e receber as mensagens. Então, o que que acontece? Como uma criança que veio com uma queixa pra fome, com um ângulo, ah, ela parou de falar, ela falava e parou. Que já é uma das características evidentes no TEA. Então, o que que a gente orienta essas mães? Que na maioria das vezes, as mães me perguntam se ele vai falar. E eu coloco, o objetivo aqui é se comunicar, seja de uma forma verbal ou não verbal. Então, por isso que é essa dificuldade maior na comunicação. Que muitas das vezes a criança fala assim, se ela tem uma ecolalia, se ela repete uma fala de um desenho, com certeza ela já fala. Ela só não se comunica, ela não emite e nem recebe as informações devidas, porque ela não consegue fazer essa troca. Essa comunicação pode ser feita através de gestos, através de olhar, né? Por exemplo, quando a criança recebe um não, ela vai desencadear um comportamento. E esse comportamento é uma resposta. Ela tá se comunicando através disso. Então, eu quero colocar pra vocês que nem sempre uma fala será uma forma dela se comunicar. A forma de você apresentar, então, pelo que eu tô entendendo agora, em todo o processo, é que você vai ensinar o professor, você vai dar uma plataforma, você vai dar um meio ao professor de entender, se ele tiver na frente de um aluno autista, como ele deve se comportar, como ele vai fazer. Ou seja, pelo que eu entendi, a sua plataforma vai ter inteligência suficiente pra simular uma atitude de uma criança autista, pra que ele saiba que em si, sabe, olha, eu vou agir dessa forma, se eu agir dessa forma, vai acontecer isso. E dentro de um ambiente de sala de aula, o que que eu posso, o que que eu não posso, até onde seriam os limites? Eu tô correto nisso aí? Sim, com certeza. Nossa plataforma hoje, ela tem diversos especialistas. A gente, não sou eu que digo que o autista faz isso, o autista faz aquilo, né? A gente gerou todo o conteúdo através de psicólogos, de neiros, de pedagogos, né, de fonodiólogos, onde a gente conseguiu fazer um produto, né? Por mais que todos os autistas são diferentes uns dos outros, mas tem características comuns entre eles. E essa característica a gente vai abordar nesse simulador. São as características peculiares desses autistas que vão fazer de forma geral, né? Então, a gente vai conseguir implementar e passar todo esse conteúdo através da realidade virtual. Ou seja, ele vai simular uma realidade de uma sala de aula onde ele vai enfrentar determinadas barreiras. E essas barreiras vão ser ultrapassadas a partir do momento que ele comece a entender o espectro autista. Exatamente. Porque é melhor entregar tudo. Vamos entregar o que não. Porque a partir disso aí a gente gera curiosidade, a gente gera o conceito de eu quero mais. Por favor, faça essa despedida, meu amigo. Eu termino com a famosa frase do Chapolin, né? Siga meus bons, né? A gente continua sempre desenvolvendo, criando e capacitando, né? A ideia é essa. A ideia é a gente gerar e dar esse incentivo para que a gente consiga mudar, né? E anota aí que eu estou falando aí. Vamos ver meu nome aí nessa mudança dessa educação aí de 5.0. Com certeza. Siga meus bons. Com certeza. Siga meus bons. E eu falo ainda mais o seguinte. Eu vou dizer uma frase agora para vocês. A sua realidade é limitada apenas por você. Até uma próxima, gente. Fiquem com Deus. Vou escutar muito mais desse cara aí. Eu tenho certeza. Não duvidem. Vocês vão escutar muito ainda dele. Até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.